O elenco principal do Furacão deu sequência à preparação para o duelo contra o Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro, e a partir de agora a Rede Furacão mostra pra você, torcedor, como foi essa terça-feira de atividade aqui no Cato de Caju. A manhã de trabalho foi dividida em três. Em um primeiro momento, os jogadores assistiram a um vídeo preparado pela comissão técnica com informações e dados a respeito do próximo duelo. Em seguida, uma ativação física na academia e um trabalho regenerativo na fisioterapia. Para completar, campo. Lúcio Gonzalez e sua comissão técnica fizeram uma atividade com foco em ações no último terço de campo e também marcação e bola parada. Para o compromisso contra o Corinthians, o Furacão tem o retorno de Christian, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Botafogo, depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. Lembrando, torcedor, essa foi a penúltima atividade antes do embarque para São Paulo. Nesta quarta-feira, além do trabalho no Cato de Caju, fique ligado na Rede Furacão, que vai ao ar um pré-jogo especial direto dos estúdios da Rede Furacão, com informações completas do histórico desse confronto contra o Corinthians. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti